Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, né, eu vou botar essa aqui mensagem, então a gente acabou aqui, ó, né, o nosso querido amigo Baru acabou de chegar e vai dar uma olhadinha, tá, entra na terra, lembrando que na terra você pode ter qualquer maestria, tá, ah, lembrando, lembrando mais uma coisinha, gente, não esquece, tá, tá vendo esse mod aqui, esse glifo aqui, isso aqui bonitinho, é só assistir minha live, tá, você tem até domingo, pra tá pegando aqui, ó, deixa eu pegar aqui o link pra vocês, até domingo, é só assistir minha live, tá, 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 tá rodando 24 horas, tá, 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 trazer uma build nova agora, nem fiz a build ainda, tava jogando com ele, nerfarem em pouco tempo e a gente vai trazer uma buildzinha aí pra ver como que ele ficou depois do nerf, basicamente pelo que me passaram aí, ele tá com o campo de dano reduzido, então praticamente o que ele vê, 90 graus mais ou menos, é onde aplica as habilidades dele, vamos ver o que vai ficar né, show, bom, o Barrel lembrando que ele vem a cada 15 dias e você tem aí, você pega itens, armas, primes e você troca por ducates, beleza? o que vem na terra, na terra nem sempre ele vem bem, na terra ele vem com uns mods meio zoados mas vamos lá dar uma olhadinha, ó, tá todo mundo aqui embaixo já, Barrel, estamos aqui tem interessante, glifo, temos um glifozinho, vou deixar pra você o encarte no finalzinho do vídeo, pra você pegar um monte de glifo grátis, tá? temos aqui um mod, Voltaic Strike, dano elétrico e status, eu só tenho um desse mod, deixa aqui no vídeo, no descritivo, se só vem no Barrel, eu acho que só vem aqui, tá? eu não lembro aonde cai esse mod, ou se ele cai ou só vem no Barrel, tá? temos aqui um dano de fracção, contra Grinir, arma copa corpo, é legal, esse aqui é legalzinho esse aqui, tá? esse aqui eu tenho 10 mods desse gente, acho que esse aqui é de boa, tá? não é tão ruim, difícil pegar aqui dá dano ígneo e chance status quer rifle? pode pôr até na Ogres, pode pôr uma Ogres, aqui você pode colocar assim, ó, copa corpo dá até uma glaivezinha, prime, hein? aqui temos outro modzinho, carregador, capacete de carregador, não uso muito, mas se você tiver sobrando aí uns ducateszinho, compra aqui, escopeta, dano de fracção, pode colocar também numa escopeta legalzinha, fantasminha tá? tetra prisma, tem a tetra, tem a tetra tennet, né? que é forte não cheguei a buildar isso aqui, tá gente? e quando você pega uma tennet, realmente é melhor, né? mas tá, mais cia pelo menos aqui você tem aqui umas animações, né? pra você colocar no seu personagem que seria a postura e tal aí temos aqui o ombro dele é, confesso que isso aqui é meio esquisitinho peitoral não é tão caro, tá? mas é do baro, né? humm aqui você vai colocar nossas asas aí, ó no seu não é não é é com as ducates aí, é caro, né? tá enchendo a faca bom, e temos também aqui uma cia andana e eu acho essa andana aqui, acho até interessante essa cia andana acho que eu gostei do design dela é uma que eu até, acabei até comprando, né? comprei aqui você colocar sua nave de pouso uma skin pra ela aqui um pôster da Parazon pra você decorar aí a nave, né? ou dojo se quiser pode comprar até mais, mas é sem ducate aí temos um brasão da Lotus ah 55 ducate, cara? eu vou comprar só pra pter, tá? não tão caro aí temos aqui Tiberon mas é a skin só Tiberon 3 e 15 ducate, cara? até que é um bonitinho isso aqui, hein? não é? tem a Tiberon Prime, né? olha, tem o bastão que também é skin achei legal isso aqui, ó tá caro as coisinhas aqui do bar, hein? aí tem uma skin do Chroma que eu acho essas skins do baro feinha, hein? mas se não tiver nada, né? fazer o que? temos aqui um pôster não tenha medo ah, isso aqui ó eu decorei minha navezinha com isso aqui, ó achei legal sem ducate depois tem aqui o emblema do coelho só tem isso aqui, rapaz só vem só com isso o baro rapaz você é sério mesmo que eu pulei alguma coisa? pulei não tá aqui, ó emblema do coelho rapaz ai, tá o baro meio ruim hehehe diadema isso aqui é o que que é? um pingente na testa aí pra você colocar no seu bichinho aí caro demais passo ixi ah, gottua Prime ó, o que salvou esse baro foi essa arma a gente pega essa arma é muito boa, tá, gente? pega ela aqui só vem no baro, tá? dá pra vender isso aqui? acho que dá pra vender, hein? eu acho que dá pra vender, hein? se eu não me engano, cara né? é, bom o que valeu a pena aqui foi a arma, tá, gente? aí você tem aqui o diagrama, né? pra você fazer a jornada do Inaros e o bom o que tem aqui que salvou a pátria desse baro, cara? é o seguinte, tá? esse mod é bom você ter esse não nem tanto e esse é bom esses dois são bons, tá? se eu não tivesse aqui é legal também você ter, certo? tem que pegar a minha aqui pra ter maestria eu acho legal você se andana o resto passa tudo daqui e você tem que pegar a gotiva, tá? porque nem sempre ela demora pra vir no baro, tá, gente? então aproveita aí é uma topzinha, tá? bom demais, gente o nosso baro veio meio fraqueleza tá, veio um baro ruim mas, tá, tem uns modzinhos pra você pegar aí falou, gente? deixa eu ir aqui no vídeo mais uma vez eu espero as nossas lives o que acontece, gente? tá tendo um drop na Twitch então, como funciona? meio atrasado assistindo a live a cada hora você ganha um dropzinho tá? então no domingo finaliza esse drop tá? mas na segunda-feira tem um drop novo e aí finaliza a terceira semana aí da da do adversário do Warframe show de bola? deixa o like aqui no vídeo e espero você nas nossas livezinhas a partir das oito horas eu tô ao vivo, tá? antes disso vem com essa nossa radiozinha ouvir música trocar ideia com o pessoal lá as vezes eu entro ao vivo também lá, tá? deixa o like no vídeo até mais valeu badozinha meia boca meia boca até mais tchau